No futebol, o Esporte e o Botafogo abriram a rodada do Campeonato Brasileiro nessa noite. Depois de bola dividida no meio de campo, o jogador do Esporte, Neto Baiano, acerta aí uma bomba do meio de campo e marca um golaço para o time de Recife. E esse foi o único gol do jogo, Esporte 1, Botafogo 0. Leitura dinâmica fica por aqui. Boa noite, tchau.